Música Tradição, cultura, gastronomia, encontro entre amigos. O mercado municipal de São José do Rio Preto, que comemora 79 anos de fundação, reúne todas essas características. Uma festa com direito a 100 quilos de bolo e a participação de políticos e frequentadores do Mercadão marcou o aniversário desse que é um dos principais pontos históricos do município. Hoje é o dia histórico da nossa cidade, é uma questão cultural, é uma questão de cidadania de São José do Rio Preto, essa referência que é o Mercadão, é um ponto de encontro da família, das pessoas, onde você encontra produtos de qualidade, você come o melhor pastel do Brasil, é produzido aqui, nós temos três grandes pastelarias, então parabenizar a todos os permissionários em nome do presidente da associação, em nome da Câmara Municipal, falando em nome dos vereadores. As festividades contam também com uma extensa programação cultural, com mais de 30 atrações musicais e de animação. Tudo isso para celebrar esse espaço repleto de história, que atrai um público mensal de 20 mil pessoas de toda a região. A senhora já está aqui no Mercadão há 38 anos, já viu muita história acontecendo aqui, em todos esses aniversários. Já, já vi muita história, porque 38 anos já é uma história, né? Qual que é a importância do Mercadão para São José do Rio Preto? Querida, a importância do Mercadão é uma... eu penso assim, que os fregueses amam vir aqui. Ele tem gente que vem aqui só para passear, para visitar, sabe? Agora mesmo eu estava atendendo um senhor aqui do Rio de Janeiro, já vieram, acharam o mercado bonito. Então eu acho que essa é a importância. As pessoas vêm de fora e não vêm aqui, em São José do Rio Preto, se não vêm no Mercadão comer um pastel. Inaugurado em 19 de julho de 1944, pelo então prefeito Hernani Pires Domingues, o Mercadão é uma das organizações comerciais mais antigas da cidade. Em 2007, foi escolhido pela população como uma das sete maravilhas de Rio Preto. O prédio é tombado pelo CONDEFÁ, Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico. E recentemente passou por melhorias mantendo a estrutura original. Nesta semana, o Mercadão também comemora um ano da entrega, da reforma e revitalização do prédio. Com investimentos de 6 milhões de reais, as obras trouxeram mais conforto e segurança para quem frequenta ou trabalha no local. Além de adequações na estrutura, troca de piso e iluminação, os boxes ganharam novo layout e passaram de 29 unidades comerciais para 35. A construção de decks nas áreas externas trouxe um charme a mais, propiciando bons momentos em família ou entre amigos. É uma coisa de grande importância. Abre de manhã, para a gente que quer tomar um café, tranquilo, fica o dia todo. Ambiente sadio, adoro isso aqui. Acho que todo rio pretense adora. E eu acho que quem vem em Rio Preto e não passar pelo Mercadão, não vem em São José do Rio Preto. E para algumas famílias, o Mercadão é parte da sua própria história. Como é que é comemorar mais um ano de Mercadão? Esse lugar está na tradição aí da sua família já. Com certeza. O mercado está nas nossas vidas, né? É que eu sempre falo isso. É geração para geração. Começou com meu avô, com a minha avó, meu pai, minha mãe e agora estou eu. Então é de geração. Então a gente tem muita gratidão por todas essas pessoas. Meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe que deixou isso para nós. O que significa para você o Mercadão aqui para São José do Rio Preto? É um lugar que reúne muita história, né? Com certeza. O mercado hoje é um ponto turístico de Rio Preto, né? O mercado hoje é um lugar que as pessoas vêm comer um pastel, vêm comer um salgado, buscar uma fruta, uma pimenta. Então o mercado hoje ficou, sim, para mim virou um ponto histórico do mercado de Rio Preto. E entre os comerciantes tem também aqueles que colaboram na construção das tradições rio-pretenses. É com imenso orgulho e satisfação poder comemorar mais um ano aqui no mercado. Já que eu estou aqui desde 1972. Vai fazer então 51 anos que eu estou aqui no mercado. Então o mercado, após essa revitalização, fez com que muitos rio-pretenses que não estavam mais frequentando o mercado, voltou a frequentar o mercado. O mercado está muito bonito, está muito acolhedor. O mercado está no coração de Rio Preto, graças a essa administração. O mercado está muito acolhedor. 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 Tchau, tchau.